A Farmácia Básica Municipal permanece em funcionamento neste feriado da Semana Santa. Amanhã, o horário de atendimento será das 8 da manhã às 18 horas, e no sábado, das 8 às 17 horas. Outras unidades também estarão em funcionamento, a de Bebedouro, Planalto, Caique e Upa Sentinela do Shell. Essas unidades funcionam 24 horas. A Prefeitura de Linhares repassou mais de R$ 1 milhão para organizações socioassistenciais do município. O valor é destinado para entidades que desenvolvem ações com idosos, crianças, deficientes e pessoas em situação de rua. A medida é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por essas associações e também uma forma de contribuir em meio a essa pandemia do coronavírus. Moradores do litoral de Linhares têm colocado placas nas estradas que dão acesso às vilas. A mensagem é para que os turistas fiquem em casa. Além das placas, em regência, os moradores colocaram cadeiras e trabalham com revezamento para garantir que pessoas gripadas ou que apresentem algum sintoma voltem para suas casas. Povoação em Pontal também realizam ações parecidas.